Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite temos sorteio da Lotofácil Concurso 1940, prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Você acompanha o sorteio com transmissão ao vivo aqui pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, pelo Youtube e pelo Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de dois auditores populares. Ao meu lado, Saulo Jordão e a Valdete Marreiro. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o globo número 1 foi carregado com 25 bolas numeradas de 1 a 25 e serão sorteados 15 números no sorteio da Lotofácil. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando, vem aí a primeira bola da noite. Número 23. Esse é o concurso 1940 da Lotofácil. Número 13. Globo girando, sua sorte girando, vem aí mais um número. Número 12. Prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Número 1. Vem aí, a quinta bola da noite. Número 11. Globo girando, sua sorte girando, anotem todos os números sorteados. Número 15. Número 15. Número 24. Número 21. Globo girando, sua sorte girando, vem aí mais um número. Número 22. Número 22. Cruze os dedos, todo mundo na expectativa. Número 5. Agora faltam cinco números. Número 25. Lembrando, esse é o concurso 1940 da Lotofácil. Prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Número 10. Dedos cruzados, sua sorte girando. Número 17. Número 8. Agora aí vem a última bola dessa noite. Número 18. Muito bem, vamos confirmar os 15 números sorteados. 23, 13, 12, 1, 11, 15, 24, 21, 22, 5, 25, 10, 17, 8 e 18. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os 15 números sorteados? Confirmo, sim. Sim, confirmo. Ok, muito obrigada. Lembrando, na sequência tem sorteio da Loto Mania e também da Kina, que você acompanha pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.